Gravando, vamos fazer agora a coloração de Zil Nilsen Para vocês aí, vai? O que nós vamos utilizar? Uma coisa, pinça, certo? Utilizamos a pinça, suporte para a gente colocar a lâmina aqui Suporte para colocar a lâmina e o corão Para fazer a coloração de Zil Nilsen, que é muito utilizada Em escarro, urina e na linfa, para o diagnóstico da tuberculose E da ranceníase, nós utilizamos três corantes Então nós vamos utilizar também aqui o nosso Nosso pipetador aqui descartável, certo? Então vai utilizar, ó, fucsina fenicada de Zil Fucsina de Zil Vamos utilizar também o azul metileno para Zil Nilsen, ok? E o descorante para barbacilos, álcool ácidos resistentes Aqui a nossa coloração, tá? Então, e também para fazer a coloração de Zil Nilsen Nós temos que ter aqui o nosso fogareiro Olha que bonito as chamas aqui do nosso fogareiro, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar e inicialmente colocar a fucsina Fucsina fenicada sob a lâmina Então pegamos aqui Ela é bem vermelhinha Colocamos a fucsina fenicada Certo? Fucsina fenicada Certo? E agora a gente vai usar aqui O nosso Pegar uma cadeira para pensar Eu vou pegar aqui A nossa chama E vou vir aqui por baixo, ó E vou aquecer Aqui até começar a emissão de sabores Vocês que não estão aqui presencialmente Não tem oportunidade de sentir o cheirinho Não é um cheirinho agradável, Lívia? Sim Um cheirinho agradável Não está saindo esse cheirinho Então eu vou fazer isso aqui Durante cinco minutos Certo? Desta forma A fucsina fenicada sob aquecimento Ela consegue penetrar Nas bactérias Nos bacilos Alcoácidos resistentes Porque esses bacilos Eles têm uma parede celular Rica em ácido micólico Que é uma gordura É um ácido graxo E essa gordura Impede que a coloração de grã Que a gente utilizou Que a coloração de grã Core essas bactérias Devido A camada gordurosa Que tem na parede celular Dessas bactérias Então a gente começa a observar A emissão De vapores A gente começa a observar A emissão de alguns vapores Dessas Da fucsina Sobre o aquecimento Isso aqui a gente tem que fazer Durante cinco minutinhos Certo? Não pode ferver Só pode eliminar vapor Então a gente faz devagar Sem pressa Para não se queimar É um trabalho É um trabalho Cansativo Né? Tá? Então Vamos imaginar Que já passou cinco minutos Tá? Para o nosso vídeo Não ficar muito longo Ter passado cinco minutos Desse aquecimento Eu venho aqui E vou fazer A lavagem Desse material Então eu venho aqui Com a minha pinça Com a luva mesmo Certo? E tiro O excesso De corante Tiro aqui Tiro o excesso De corante Certo? E agora Eu vou colocar A segunda etapa Qual que é a segunda etapa? Colocar O meu descorante O meu descorante Para a barra aqui Que justamente Agora Ele vai romper A parede celular De todas as bactérias Que não sejam Resistentes Ao álcool ácido Então aqui nós temos O álcool ácido Eu vou colocar Esse álcool ácido Sobre a lâmina E todas as bactérias Que não vão resistir A ação Do álcool ácido Resistente Do álcool ácido Vão perder O corante A fucsina Então eu posso homogenizar Aqui a lâmina Tiro esse excesso De álcool Rapidinho Tiro o excesso De álcool Certo? E dou uma lavadinha Bem rápida Que já é suficiente Para retirar Dessa forma Somente os bacinos Álcool ácido Resistentes Conseguem reter A fucsina Sobre aquecimento Sobre a ação Do álcool ácido E daí a gente Adiciona por último Aqui O azul de metileno Adicionamos aqui Por último O azul de metileno Sobre a lâmina Olha lá Pega um pouquinho De azul de metileno E a gente deixa aqui Mais um minutinho Mais um minutinho Certo? Mais um minutinho E passado Esse um minuto Né? Vamos adicionar Que já passou Um minuto A gente vai vir E tira O excesso aqui De corante Eu tiro esse excesso De corante E daí a gente leva Essa lâmina aqui Que a gente acabou de corar A gente pode pegar Um papelzinho Toalha aqui Colocamos o papelzinho Toalha aqui Para tirar o excesso A gente poderia ter feito Isso no grã também Só para encurtar o tempo Colocamos ali A lâmina corada Certo? Pegamos a nossa lâmina E levamos Para a estufa Então vamos lá Vou vir aqui na estufa Vou colocar O papelzinho aqui Coloca a nossa lâmina De pezinho A do grã também Não precisa derrubar Pega a lâmina Deixa aqui E pronto A nossa lâmina Está corada aqui A coloração de Zio Nielsen E a coloração de grã Dessa forma Nós fizemos então A coloração de Zio Nielsen Coloração de Zio Nielsen E a coloração de grã Coloração de grã Duas técnicas aí Prepare o portfólio Prepare o portfólio Cali